O Sete Senat e a Arquidiocese de Teresina comemoram hoje o dia de São Cristóvão, que é o santo padroeiro dos motoristas. Várias atividades e celebrações religiosas serão realizadas até o final do dia. Você vai acompanhar toda essa programação, tudo está sendo preparado e executado e realizado na reportagem de Joelma Abreu. Quem passou hoje pela Zona Leste de Teresina fez de tudo para receber a benção de São Cristóvão. Considerado protetor dos motoristas. Eu vim pedir proteção, a minha carreira que é essa aqui, em cima dessa moto dia a dia. E proteção que ilumine todos os motoqueiros, nossa capital. Eu fiquei interessada, já tinha visto outras vezes, aí hoje eu vim participar. Tem algum pedido especial para o santo? Só abençoar mais minha vida. Buscar as bênçãos do Senhor, sempre bom, né? Muita fé, primeiramente em Deus, em São Cristóvão. E só tenho que agradecer ao Padre Nilton, né? Por todos os anos ele ter esse ato de fé. Por isso que eu venho de longe. Vem de onde? Eu venho ali próximo a Coca-Cola. Mas estou aqui firme e forte. Existe, não é um mito. Você sabe que o mito é uma forma de explicar uma realidade, né? Que São Cristóvão era um homem muito forte e ele atravessava as pessoas ao rio. Como se fosse um condutor, pessoas que não conseguiam atravessar por causa da fundura do rio. Então traz essa relação de quem conduz, de quem leva. E aí essa relação foi feita muito próximo com os motoristas, não é? Os condutores. Que hoje, não é? Tem São Cristóvão como padroeiro. E São Cristóvão é um mártire. Ele morreu para não negar a fé em Cristo. Aqui na igreja de São Cristóvão, no bairro Morada do Sol, o movimento começou cedo. Por volta das 6 horas da manhã e segue até as 15 horas. São fiéis que buscam a bênção do santo. No ano passado, passaram por aqui mais de 3 mil motoristas. E esse ano, a expectativa é ainda maior. E para abençoar tanta gente, haja água. São seis caixas d'água dessas, cada uma com mais de 300 litros. O que eu peço a São Cristóvão é que ele faça com que as pessoas, as condutoras, se tornem mais serenos, mais tranquilos. Porque se o trânsito está caótico, somos nós que criamos isso. Os automóveis sozinhos não fazem nada. Mas quando nós entramos no trânsito, querem desafiar a lei, querem desafiar as normas, a gente acaba em tragédia. Então o que eu peço muito é que ele abençoe a cada motorista, a cada condutor e dê juízo àqueles que não têm. Para que o nosso trânsito volte a ser aquilo que deve ser, um espaço de levar pessoas a um determinado fim. No centro de Teresina também teve festa, realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores, Empresas e Transportes. A gente se sente feliz, se sente parabenizado, porque é uma categoria que tem um santo específico, o santo padroeiro da categoria, do motorista rodoviário. E também um trabalho árduo e um pouco solitário. Às vezes o caminhoneiro passa de um mês sem andar em casa, 40 dias, para trazer o sustento da sua família. Os motoristas também devem participar de uma carreata que inicia às 16 horas na Igreja São Cristóvão. E devem percorrer as avenidas Dom Severino e Marechal Castelo Branco. Mais tarde, às 7 da noite, ocorrerá uma missa com o arcebispo metropolitano Dom Juarez Marquês. O pedido ao santo de quem vê a guerra diária no trânsito é mais paz. Que conduza a gente pelos melhores caminhos, que a gente não se envolva em acidentes, que a gente dirija com prudência, obedeça a sinalização, não beber, não usar droga, fazer o trabalho de forma correta, prestando esse bom trabalho para a população do nosso país, do nosso estado e da nossa capital. Se acompanhou aí a programação, a Joia mostrou o que já aconteceu, o que estava acontecendo, a programação até o final do dia para comemoração aí dos motoristas, caminhoneiros, enfim, que é o dia de São Cristóvão. E aí